Dia de baile não é segredo e a boca vende a vera Nem sinto um amigo de peça na minha contenção Se tentar tirar nossa paz pega os meus bicos novos E o primeiro teste vai ser lá nos alemão Nós quer a paz mas se eles quer problema nós queremos endobrar A tropa vai pular de novo e dá só rajadão E de carro o bicho na pista sabe como que elas ficam Vou jogar o fuzil pra fora pra chamar atenção E deixa esses alemão vim botar o bigode É a hora de mostrar que minha tropa tá forte Nós não deixa arrasto Ou só moleque especialista marcou o bonde E aço ou de carro o bicho E deixa esses alemão vim botar o bigode É a hora de mostrar que minha tropa tá forte Nós não deixa arrasto Só moleque especialista marcou o bonde E aço ou de carro o bicho na pista Mas se ela nos alemão Nós quer a paz mas se eles quer problema nós queremos endobrar A tropa vai pular de novo e dá só rajadão E de carro o bicho na pista sabe como que elas ficam Vou jogar o fuzil pra fora pra chamar atenção E deixa esses alemão vim botar o bigode É a hora de mostrar que minha tropa tá forte Nós não deixa arrasto Ou só moleque especialista marcou o bonde E aço ou de carro o bicho E deixa esses alemão vim botar o bigode É a hora de mostrar que minha tropa tá forte Nós não deixa arrasto Só moleque especialista marcou o bonde E aço ou de carro o bicho na pista E quem tem boca vai a Roma E quem tem peito rei do DJ Interpoar E quem tem peito rei do DJ Interpoa